Vice-governador Banco Central Timor-Leste Venâncio Alves Maria informa, Banco Atualo Transferência, Orçamento Geral Estado Tinerinho, Rua Rua Nulo, Recim e Daba Governo, ou de ralo execução para cada ministério, mas Beto Oresne se deu a instrução rumo ao seu Ministério de Finanças. Mas que se deu a informação ao seu governo, quando a banheira Macato decide, ou de ralo transferência, mas BBCTL pronto na fatem e a qualquer tempo, ou de ralo transferência no levantamento do fundo petrolífero para Orçamento Geral Estado Tinerinho, Rua Rua Nulo, Recim e Daba. O Serviço do Banco Central é normal, é uma prática normal. Qualquer orçamento do Estado não vai aprovar, também é vigor, por muito, para o presidente da República. Qualquer tempo, o Ministério de Finanças, quando a ruta instruções rumo ao levantamento do fundo petrolífero, o Banco Central, que não tem o dever, nem a responsabilidade, de ter lei do fundo petrolífero para o transferência, ter o montante do Ministério de Finanças requisitos, dentro do montante do Ministério de Finanças aprovado no Parlamento. A mí se deu a informação, foi no primeiro ano, pode ser mais tempo, foi no primeiro ano, 2021, então se deu a instrução rumo ao levantamento. Venâncio explica, mecanismo, Banco Central Timor-Leste, atual transferência, orçamento, Estado Tinerinho, Rua Rua Nulo, Recim e Daba Governo, Banheira Pública, ONU, Fundo, UNE e Jornal da República. Mecanismo, processo político, processo político, parlamento, presidência, quando publicado, ONU e Jornal da República, o Ministério de Finanças, saruco a instruções mais, o documento se relevante, se ele não vai manexar e não vai, quando preencido o requerimento, ele não vai manexar o acordo de gestão operacional, o Banco Central exerce a responsabilidade, pode transferir o samba contestado. Relaciona a opinião pública, o NBD em Catac, mesmo o Presidente da República, promulga o na OZ, Rihon, Rua Rua Nulo, Recim e Daba, mas veja o samba, sei lá mais, Timor-Leste, Venâncio afirma, transferência ao São José Banco Federal América mais Timor-Leste, lá e o problema não continua a ser transferido ao Sanemai BCT-Li. Orçamento geral do Estado tine em Rihon, Rua Rua Nulo, Recim e Daba, o montante bilhão e da ponto ato sualo recim, retangou na promulgação ao José Chefe Estado e a fula em Dezembro, Liubá. Gasparina Souza, Zayme dos Santos, Xiemen.